Oi, gente! Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu não vou aparecer. Eu resolvi limpar alguns pincéis e mostrar pra vocês como funciona esse produtinho aqui da Katerine Hill, que é o Professional Makeup Brush Cleanser, né? É pra limpar pincéis, tá? Ele vem em bastante produto, 200ml, e aí eu já coloquei um pouquinho aqui, ó, nessa tigelinha. Vocês podem ver que eu não coloquei muito, ó, pra vocês verem como que ele funciona, tá? Então, vamos lá. Ó, vou pegar o pincel, ele tá sujinho de base, tá? Esse aqui é um réplica da Real, e vou mergulhar aqui. Aí eu vou fazendo assim, ó, movimentos circulares, e vai saindo, ó. Aí a gente espreme aqui pra não desperdiçar produto. E aí ele sai, ó. A gente espreme pro produto ficar aqui. Assim, ó. E aí eu vou passar aqui na toalha, essa toalha, não reparem que é uma toalhinha velha, tá? Aí eu vou passar aqui, pra vocês verem o efeito que ele faz no pincel sujo de base. Olha só. Ele fica limpinho. O cheiro, gente, é um pouco forte, e tem um cheiro forte de álcool. E eu comprei ele naquele curso da Silvia Tambeiro que eu fiz, e ela indicou pra gente, pra limpar pincéis. Não, mas vocês estão vendo? Fica limpinho. Vou pegar outro kabuki. Ó, esse aqui, ele não tem marca. É um kabuki chanfrado que tá bem sujo. Vou usar o mesmo ainda, tá? Mesma quantidade, o mesmo produto que eu coloquei. Ó, ele sugou todo o produto. Aí eu faço movimentos aqui dentro. Ó, ele sugou todo o produto. Aí então, eu vou colocar mais um pouquinho. Eu acho, gente, que isso aqui deve ser uma fórmula que dá pra tentar manipular em farmácia. Não sei o que que vem nele. Não tem aqui escrito, tá? A fórmula dele. Mas, de repente, tem alguma farmácia de manipulação por aí que já faz. Olha só. Aí a gente mergulha, ó. E vai saindo tudo. Sai toda a base dele. Aí eu vou passando aqui na borda. A Silvia explicou no curso, aquele dia, que mesmo que tu tome cuidado pra lavar o pincel, acaba entrando um pouquinho de água. E aí ele pode apodrecer. Mas, eu sinceramente, eu gosto de lavar eles, tá? Ó, não saiu tudo ainda. Eu gosto de lavar os meus pincéis e eu vou continuar lavando alguns, assim. Porque eu não tenho fácil acesso a esse produto, né? E quando ele acabar, vai ficar meio difícil adquirir novamente. Só se tem algum site que vende. Olha só. O pincel fica limpo, gente. É muito bom isso aqui. E aí, se tu é maquiador... E tem que, né? Não tem muitos pincéis e tem que usar em vários clientes. É um produto bom pra tu ter. Porque daí, tu usa... Limpa o pincel. E já pode usar ele de novo. Porque o pincel seca rápido depois. Olha. Ó. Ele fica limpo, né? A gente, às vezes, tem um trabalhão pra conseguir esse efeito com a lavagem. Às vezes, a gente lava, 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 lava e não limpa o pincel. Ó. Só no meio aqui que tá um pouquinho... Mas, no geral, ele tá limpo. E ele não fica tão molhado como quando a gente usa água. Ó o primeiro aqui, ali, ó. Ele já tá quase seco. Agora, vamos testar... Esse aqui, ó. Eu usei pra fazer delineador nas maquiagens que eu fiz. E... Vamos testar. Ver se ele vai limpar. Ó. Uf. Tá saindo tudo. Hum. Ai, não quero escabelar, porque esse meu pincel aqui é o meu... Queridinho. Pra fazer delineado. Eu adorei ele. Ó, gente. Ficou limpinho. E sequinho. Pronto pra usar novamente. Esse aqui eu também usei pra fazer delineado. Tá sujo de preto. Vou limpar. Vai passando. Ó. Agora eu vou limpar na toalha. Toalha tá virando uma coisa nojenta. Mas depois a gente lava. Olha só. Limpinho. Limpinho. Esse aqui eu usei pra aplicar clown. Pra fazer o cut crease. Ele também é do performance aquele. Vou limpar. Limpando. Limpando. O clown é bem chatinho de tirar do pincel. Eu acho que naquele site supergloss deve ter isso pra vender. Uma vez eu olhei e tinha a Caterine Hill. Olha só, gente. Limpinho. Pra limpar pincéis pequenos rende mais, viu? Esse aqui é da... Quem disse perenice, ó. Eu usei pra fazer a sobrancelha com pomada. Vou limpar também. Olha só. Nossa. Bem mais prático. Ó. Esse aqui é aquele de fazer contorno. Réplica da real. Tá bem sujinho, gente. Olha só. Tá grudento de sujo, coitado. Deixa eu virar aqui a toalha. Mesmo produto ainda. Sugou tudo, ó. Vocês têm noção do que um pincel suga? Por isso que eu digo que às vezes os pincéis sugam a base da gente. E suga mesmo. Olha só. Cruzes. Bebeu. Bebeu. O produto. Sai tudo, ó, gente. Tu vai passando e a sujeira vai ficando na toalha. Sai tudinho. Olha só. Limpinho, ó. Limpinho, limpinho, limpinho. Olhem. Muito bom esse produtinho do Caterine Hill. Esse aqui. Tá sujo de base e corretivo. Que lomboso. Já tá começando a acabar o produto, ó. Porque ele é um álcool. Ele tem um cheiro bem forte, assim, de álcool. E aí ele vai evaporando. Olha. Olha só. Limpo. Gente, é muito bom isso. Eu vou pausar o vídeo e vou pegar uns pincéis de olhos pra gente ver como é que funciona nos jogando, gente. Ó, vou colocar mais um pouquinho, tá? Ele rende mais se usar só pra pincéis de olhos, eu acho. Mais um pouquinho. Tá? Gente, desculpem se eu falo tá demais, mas eu sou gaúcha e a gente tem um sotaque. E aqui o tá acaba entrando na língua. E não é por mal, sabe? É que faz parte. É que nem os cariocas puxam o X e falam pô, coisa assim, ó. Vou pegar esse pincel aqui do kit da Lu. Vou passar aqui. Eu usei bastante ele pras maquiagens que eu fiz. Tem que espremer, assim, ó, gente, pra não perder produto, pro produto ficar ali. Vou passar na toalha. Com cuidado, né? Não vai gamelar o pincel. Pra um lado, pro outro. Ó, limpinho. Tá? Ó, esse aqui que é inspirado no I25, tá bem sujo, coitadinho. Vem guilhar. Esse aqui tá soltando cabo já. Nem usei tanto ele assim, porque ele tá soltando cabo. Esses pincéis da Six Plus nem todos são bons. Essa cerda branca é mais difícil de limpar. Olha o estado do miserável. Gente, isso aqui dê álcool nessas cerdas, assim. Acho que depois, igual, vou ter que dar uma hidratada. Senão vai espetar todo pelo. Mas ficou limpinho. Olhem só. Limpinho. Muito bom esse produtinho da Caterine Hill. Ó, vou ter que descobrir onde ele vende online. Ó, esse aqui que é um pincel lápis e esse aqui é um pincel de aplicar sombras. Vamos limpar os dois juntos, né? Pra render a coisa. Senão, vou ficar aqui até amanhã limpando esses pincéis. E vamos combinar, né? É coisa chata limpar pincel. Por isso que é bom ter vários. Que aí tu vai usando enquanto tem limpo. Apertar aqui. Vamos desperdiçar produto. Ninguém é milionário. Hum. Limpinhos. E esse pincel lápis eu usei só sombra marrom e preta com ele. Pra esfumar abaixo da linha d'água. Então, ele tava bem sujo. Olha, gente. Bem limpinho. Tá? Bem limpinho. E eles... Ó, esse aqui já tá quase seco. Já tá quase seco. Só que ele fica espetado. Esse negócio é de álcool, né? Então, ele deve ressecar bastante a cerda. Ó o cabo, gente. Solto. Mas limpar, ele limpa. Pra quem é maquiador e não tem muitos pincéis. Ou até tem, né? Mas faz várias maquiagens no dia. É um produto que vale a pena. Porque ele realmente limpa, né? E aí, se tu te aperta, tu pega os pincéis, limpa rapidinho. E deu. Eu vou continuar limpando aqui. Mas então era isso, tá? Eu só queria mostrar pra vocês como que funciona esse produto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal pra gente continuar trocando ideias sobre as nossas maquiagens. E os nossos produtinhos de beleza. Tá bom? E eu criei um Facebook pro canal. E vou deixar aqui abaixo no bloco de informações. Aí vocês vão me adicionando lá. Pra gente continuar conversando sobre as coisas que a gente gosta. Tchau, gente.